Diz, mesmo de mentira, que eu sou tudo pra você. Diz, mesmo de mentira, que a seu lado eu vou viver. Diz, prefiro a mentira, pois a verdade é ruim. Diz, mesmo de mentira, diz que você gosta de mim. Quero viver da ilusão, pois afinal não machuca o coração. Se a verdade me faz mal, eu não vou fazer da minha vida um carnaval. Mentira, é melhor assim. Diz, que você gosta de mim. Quero viver da ilusão, pois afinal não machuca o coração. Se a verdade me faz mal, eu não vou fazer da minha vida um carnaval. Mente, é melhor assim. Diz, que você gosta de mim. Mente, é melhor assim. Mente, é melhor assim. Mente, é melhor assim. Abertura